Olá pessoal eu sou a Dani sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal família que viaja no vídeo de hoje vou mostrar para vocês uma classe executiva da Latam e graças ao pessoal a gente chega e a gente recebe sempre sequência com as vidas né e nem beco direito deu para beber só porque a gente não estava preparada para ser ver então a gente entregou o upgrade porque a gente é cliente frequente da Latam então eles ofereceram né para a gente saber que tem que estar à frente então a gente tem que ir mais na vida, tem umas coisas, tem um brinquedinho para ver, para ver Olha o tamanho dessa TV gente, incrível, vou mostrar para vocês aqui, nós temos o menu que eu estava mostrando a gente tem aqui o controle da TV, olha que legal, parece ser um telefone né, aqui a gente controla a cadeira toda né por enquanto eu não posso mexer porque o avião ainda não decolou aqui a gente tem chinelinho básico, aqui a gente tem um fone de ouvido, olha que top esse fone gente, vou mostrar para vocês olha que top esse fone de ouvido e a gente tem uma necessaire que eu ainda não abri, mas eu vou abrir daqui a pouco, vou mostrar para vocês o menu da Latam, esse aqui tá e aí assim, no nosso voo, como é um voo diurno, a gente tem direito ao almoço né, que vai ser agora que é esse aqui, com essas opções e teremos o café da manhã também, com essas opções aqui que é esse aqui, com essas opções gente, olha que legal, deixa eu mostrar para vocês o entretenimento que a gente tem a bordo a gente tem opções de filmes, TVs e séries, temos opções de música também, opções de jogos, deixa eu vou dizer que é opções de jogos e de leitura, tá, além disso a gente tem opção de ver como que tá funcionando o nosso voo ou a gente pode apertar aqui também, tá vendo, pode controlar aqui a distância, quanto tempo falta para chegar então vamos lá pessoal, vou contar para vocês como é que foi a nossa experiência com o almoço na classe executiva normalmente eles servem um pãozinho e logo em seguida eles trazem a refeição e eu vou te falar assim, olhando tudo à primeira vista, tá maravilhoso agora vamos ver se o sabor é bom então tinha essa salada, aí tinha o pãozinho como eu falei para vocês, mais esse suco no copo de vidro tinha entradinha, tinha esse camarão gente, que estava surreal de bom olha essa salada aqui maravilhosa, com o azeite perfeito que eles trouxeram e para a sobremesa tinham duas opções, essa aqui que eu roubei do meu marido que é de chocolate e esse sorvete de baunilha também, que estava maravilhoso e além desse sorvete ainda tinha esse chocolatinho aqui maravilhoso para depois almoço e é claro que foi isso né pessoal, eu saí experimentando de tudo e esse sorvete gente, é maravilhoso né, mas ragendassa a gente não tem nem o que falar é muito, muito bom, olha a consistência e assim eu acabei tomando um pote inteirinho de sorvete gente, estava assistindo um filme muito, muito, muito legal e com um sorvetinho para acompanhar ficou ótimo e assim seguimos nossa viagem agora chega de mistério pessoal, vou abrir essa necessária aqui para vocês eu já vou arrancando aqui de dentro uma meia, ótimo porque no avião faz muito frio nos pés então assim, ótimo mesmo deixa eu ver aqui também o que nós temos ah tá, nós temos essa máscara aqui de tapar os olhos mesmo eu vou confessar que eu não gosto muito de tapar os olhos assim em viagem eu fico meio, não gosto né, assim algumas pessoas gostam de usar mas eu não sou muito chegada temos esse protetor auricular também né, por conta do barulho do avião algumas pessoas gostam de usar, não tem muita frescura para isso também não e temos também aqui, deixa eu ver claro né gente, uma escovinha de dente, não pode faltar muito bom inclusive, esse cabinho de madeira aqui, bem legal hum, tem esse cremezinho de mãos aqui também um creme hidratante para mãos, muito bom vamos ver o que mais tem aqui dentro temos uma pasta de dente, claro, não pode faltar deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisinha aqui, deixa eu ver ah, esse aqui é um lenço umedecido para as mãos tá um lenço de limpeza mesmo olha que legal gente, vem também um protetor labial ai que ótimo, tipo manteiga de cacau sabe, muito, muito bom para usar nos lábios tempo seca, é bom demais e tem esse papelzinho aqui também gente é um papelzinho nada demais mas é só referente a necessaire mesmo e é isso, acabamos achei até que veio bastante coisa né, olha para vocês verem veio essa batatinha aqui também, para a gente muito bom e agora a família inteira resolveu relaxar e assistir um filmezinho até chegar a hora do café da manhã pessoal, acabou de chegar o café da manhã vou mostrar para vocês aqui o café da manhã gente, é muito legal eles colocam uma toalhinha na mesa e perguntam para você o que você quer eu escolhi a omelete olha para vocês verem, que delícia o suco vem no copo de vidro eu escolhi o suco de laranja aqui vem uma manteiga uma geleia de... não estou enxergando de pêssego uma geleia de pêssego frutas e penzinhos e agora eu vou deixar a Fernandinha mostrando para vocês como foi o café da manhã a experiência dela e foi realmente incrível e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.